Então, o jogo é fora de casa, é lá no Uruguai, somos visitantes, mas vamos que vamos, vamos que vamos, o Hayashi estreou bem pela seleção quando jogou, vamos ver se mantém a boa fase, já pensou? Hat-trick na Champions League, hat-trick na Premier League e hat-trick nas eliminatórias da Copa, seria muito ousadia, né, vamos que vamos. Vamos então, vai rolar a bola, tá valendo pra Brasil e Uruguai, jogo de líderes das eliminatórias da América do Sul, tá valendo, vamos ver se o Hayashi consegue manter o bom desempenho que teve aí na Champions League e no Campeonato Inglês nas últimas partidas, né. O time do Brasil já tenta chegar por ali com o Daniel Alves, bola no meio é pro Rafael, parceiro de ataque do Hayashi, eu tenho que lembrar que na seleção eu tenho que jogar por um lado do ataque, enquanto o Rafael joga pelo outro, né, deixa eu até ver aqui, ó, eu jogo pelo lado esquerdo, não posso me esquecer disso, bola já foi lançada ali pro Rafael, olha aí, o Hulk gira, é lateral pra seleção brasileira, começa em cima, começa querendo o jogo, o Hulk cobre o lateral ali pro Daniel Alves, de primeira pro Fernando que veio de trás, Hayashi se desmarcou, recebeu a batida pro gol, o Musleira cai e fica com ela, primeira finalização do jogo é da seleção brasileira, é do Hayashi. Bom desarme do Marcelo por ali, o Hayashi vai passando, o Marcelo lança por cima, Hayashi de primeira deixa a bola com o Rafael, olha aí, ele gira pra perna direita, é pra bater e fazer, Musleira faz a defesa, contra-ataque rápido da seleção brasileira, o Rafael chutou de perna direita e o Musleira voou pra defender. Marcelo vai levando pra linha de fundo, pode fazer o cruzamento, preferiu o passo no Neymar, Hayashi recebeu na entrada da área, colocou e ela passa muito perto, passa muito perto na finalização do Hayashi, não sai o gol, ele ainda tava pedindo ali o escanteio, acho que o juiz deu só tiro de meta, pois é, segue 0x0, mas as melhores chances vêm sendo da seleção brasileira. Aí o Daniel Alves, Fernando, bola no Paulinho, Hayashi se desmarca, recebe, Neymar passando embaixo, ele fez o passo no Rafael, que pode bater e fazer a bola desviada sobre o Rafael, gol, é do Brasil, Rafael em dois tempos aí, duas tentativas, consegue o primeiro gol da seleção brasileira, o Hayashi enfiou bela a bola, o Rafael chutou a bola, desviou no Cáceres, sobrou nele, aí ele teve toda a tranquilidade do mundo, pra só dar um totózinho na bola e colocar por cima do Musleira pra abrir o placar pro Brasil. Faz seu quinto gol nas eliminatórias da Copa do Mundo, Rafael, 1x0 pra seleção brasileira nesse final de primeiro tempo. Já vinha jogando melhor, já vinha pressionando, já vinha merecendo o primeiro gol e ele finalmente saiu. E o juiz termina. Fim de primeiro tempo, 1x0 pro Brasil, jogando fora de casa e jogando melhor. Jogando melhor, 1x0 completamente merecido, o Uruguai não conseguiu levar perigo nenhuma vez ao gol do Diego Alves. Rola a bola então pra segunda etapa. O Brasil aqui conseguindo um empate, ele já garante a primeira colocação. Não precisa nem ganhar, um empate já serve pra garantir a primeira colocação das eliminatórias. Aí o Hulk, gira pra perna direita, bom passe atrás, Fernando recebeu de volta o Hulk, fez o passo pra dentro da área, Cristóforo tira de lá, o Rafael não conseguiu escorar pro gol. Boa chegada agora da seleção brasileira, o Hulk trabalhou bem ali pelo lado direito, quase saiu o gol. E agora quem vem com ela dominada é o Hayashi, na velocidade, do jeito que ele gosta. Já invadiu a área, Hayashi, cortou, pra perna direita, pode bater, é o que ele faz. Isolou, isolou o Hayashi, chutou muito forte por cima do gol. No momento ali em que o time do Uruguai faz sua primeira substituição, entrou o Rodrigues no lugar do Cristóforo. Segue 1x0 então pra seleção brasileira. Vem a seleção brasileira, Neymar, passe mais atrás pro Paulinho que vem de trás. Marcelo, Rafael, pode bater! Gol! É do Brasil! Rafael é o nome dele, ele faz mais um 2x0 depois de jogada trabalhada. Jogada que começou com a roubada de bola do Hayashi no meio campo. O Brasil veio trabalhando ali pelo lado esquerdo. O Rafael recebeu do Marcelo, girou e chutou de perna direita. Muito bem batido, indefensável pro Musleira. Botou curva na bola e tudo. Na verdade era defensável sim, o Musleira que acabou pulando meio mal. Mas tá lá, 2x0, garante ainda mais a primeira colocação pra seleção brasileira nas eliminatórias. Vem jogando melhor e vem dando uma aula de futebol na seleção uruguaia, o Brasil. Devolve com o Marcelo. Passe de calcanhar agora sim pro Neymar. Bola no Hayashi, ele domina, protege, bem, gira pra perna direita, Musleira faz a defesa! Drible de corpo do Hayashi ali em cima do Godinho, eu acho. Ou do Cáceres, não sei. E o goleirão Musleira tava bem ali pra defender e evitar o que seria o terceiro gol da seleção brasileira. Rodrigues faz o passe pro Suárez, que abre embaixo pro Cáceres. Recebe de volta o Suárez. Cáceres, agora pode cruzar. O Cavani é perigoso no jogo aéreo. A bola foi justamente nele, ele toca de cabeça e ela passa! Primeira chegada com o perigo do jogo da seleção uruguaia. Foi com o Edinson Cavani. A bola passa muito perto do gol do Diego Alves, mas não entra. Agora, no momento em que o Oscar entra pro lugar do Hulk. Vamos ver se teve alguma modificação tática. Não, vai fazer o mesmo papel que o Hulk fazia. Então, beleza. Segue 2x0 pra seleção brasileira. O Lucas também entrou no lugar do Rafael. Vem pela última vez o time do Uruguai, quem sabe? O Cavani coloca a bola na área. Estuani sobe. Sobre é ótimo, né? Sobe e o Juiz termina. Fim de papo! Ergue os braços do árbitro. O Brasil está classificado pra Copa do Mundo e em primeiro lugar pela América do Sul. Hayashi não jogou bem essa partida. Não manteve aí a boa fase das duas últimas partidas. Tanto por Champions League quanto por Premier League. Mas tudo bem. Ainda temos mais uma partida contra a Bolívia. Vamos ver se o técnico vai me colocar. Sim, estou no time titular. Dessa vez é em casa. Vamos então fechar aí as eliminatórias jogando no Brasil. Vamos que vamos então sem perder muito tempo. Let's fucking go! E vai rolar a bola então. Brasil e Bolívia. No Brasil não sabemos exatamente onde, né? Obviamente isso a gente está brincando. Já que não temos estádios brasileiros no FIFA, né? Pelo menos não que eu me lembre. Acho que não tem nenhum estádio brasileiro no FIFA. Não tem nem time brasileiro, né? Quanto mais estádio. Enfim, lá vem a seleção brasileira. Lá vem a seleção brasileira e é com o Hayashi. Ele não marcou contra o Uruguai, quer marcar contra a Bolívia. A bola vai sobrando o Hayashi ainda. Salva em cima da linha ali o Rodrigues. Acho que foi ele. Em cima da linha? Não, né? Mas enfim, se ele não estivesse ali a bola entraria. Começa com tudo o time do Brasil, a seleção brasileira. Vem para o cruzamento o Neymar. Bola aberta. Hayashi subiu de cabeça. Arce faz a defesa. Começa em cima. Começa querendo o resultado. Quer terminar bem as eliminatórias. A seleção canarinha. Está aí o Rafael. Bola aberta com o Hulk. Ele vai levando. Devolveu no Rafael. Hayashi livre. Olha que passe! Gol do Brasil! Neymar é o nome dele. Eu fiquei surpreso aqui porque eu estava pedindo a bola e aí o Rafael ergueu o pé. Eu falei, ele vai tocar para mim porque sempre que a gente pede a bola os caras tocam. Mas não, ele meteu uma bola incrível para o Neymar. Olha só. Cruzamento perfeito para o menino Neymar. Abre o placar. Então a seleção brasileira faz seu oitavo gol nas eliminatórias do Neymar. Não deu tempo nem da seleção da Bolívia respirar. O Brasil já abre o placar. Começou numa pressão incrível. 1 a 0. Neymar fica com ela. Hayashi. De calcanhar faz o passo para o Paulinho. Passa para receber. O Paulinho gira. Faz o toque no Rafael. Agora no Hulk. A gente traz o Fernando. Rafael de novo. A seleção brasileira vai chegando. Hayashi recebeu. Cortou a perna direita. Bateu para o gol! E ela passa. Está querendo fazer seu golzinho o Hayashi. Apesar de já ter feito o gol pela seleção. Quer fazer o gol por essa sua segunda passagem. Olha aí o domínio errado do Rodrigues. Hayashi ficou com ela. Hayashi ficou com ela. E vem na velocidade. Boa bola para o Neymar. É para fazer o segundo. Ele manda para fora. Linda jogada do Hayashi. Roubou a bola. Foi solidário. Fez o passo para o Neymar que finalizou mal. Segue 1x0. Mas a seleção brasileira continua em cima da seleção boliviana. Olha aí. Sai errado mais uma vez a seleção boliviana. O Hayashi agora não foi solidário não. Quis levar sozinho. Entrou na área. Vai fazer o dele! Ar se defende! Dessa vez o Hayashi teve ali a fome do artilheiro. A fome do atacante. Pena que não finalizou como um. Mas ele está bem na partida. 7,8 de média. Mesmo sem ter feito o gol. Sem ter dado assistência. Vem jogando bem o Hayashi. Bola aberta agora no Hulk. Recebe por ali o Paulinho. Hayashi. Recebe também agora. Na entrada da área. Gira. Faz o passe atrás. Era com o Hulk. Conseguiu consertar o passe meio errado do Hayashi. Daniel Alves. Vai fazer o cruzamento. É para o Hayashi. Está livre para fazer. Ar se salva mais uma. Faz milagre embaixo das traves ali o Ar se. Essa eu não sei se o Hayashi perdeu ou se o Ar se defendeu. Eu acho que essa foi um pouco dos dois. Porque assim. Ele estava muito livre. Mas o Ar se fechou muito bem o ângulo de chute do Hayashi. Recebe ali na entrada da área o Fernando. Seleção Brasileira pressiona. Cruzamento do Daniel Alves. Novamente para o Hayashi. Ele toca de cabeça. E ela passa. Vai para o escanteio. Pressão. Pressão. Pressão da Seleção Brasileira. Vem Neymar. Para o cruzamento de escanteio. Olha aí. Bola alçada na área. Fechada. Quem vem? A bola está viva. A Zog tira de lá. Vai terminar o primeiro tempo. Está aí o Chumaceiro. E o Juiz termina. Fim de primeiro tempo. Uma blitz brasileira. Podemos dizer que a Bolívia tem sorte do jogo ainda estar 1x0. Seleção Boliviana teve muitas dificuldades para sair do seu campo de defesa. Vamos então para a segunda etapa. 1x0 para Brasil. 0. 1x0 para Brasil e Bolívia. Eu ia falar 1x0 para Brasil e 0 para Bolívia. Não faria sentido. Enfim. Está rolando a bola. Passei errado ali do Azogu já. Neymar recuperou. Fez o passo para o Marcelo. Hayashi está ali na frente. Pediu e recebeu. Rafael vai passando. Bola para ele. Fernando também está passando. Hayashi agora se dispôs ali na frente para receber. Marcelo. Olha aí. Trouxe para a perna direita. Bom passe no Neymar. Neymar está na perna direita. Driblou bem. Neymar é para fazer o segundo. Hayashi ficou na frente. Gol! É do Brasil! É do Brasil! Eu achei que estaria impedido o menino Hayashi. Acho que realmente estava. Acho que estava. Não sei. A gente teria que ver um replay bem devagar. Essas câmeras aí de repetição não vão ajudar muito. Eu achei que... Eu acho que o Hayashi estava impedido. Mas o que importa é que o gol saiu. Faz seu terceiro gol nas eliminatórias o Hayashi. O segundo da Seleção Brasileira na partida. 2x0 então. Já começa arrasadora a Seleção Brasileira no segundo tempo. Pelo jeito não vai diminuir o ritmo que impôs na primeira etapa. Abre o placar. Abre o placar não. Aumenta o placar. Amplia o placar. O Hayashi. 2x0 aqui para o Brasil. Daniel Alves. Bola na frente com o Hulk. Fiz o passe para o Fernando. Que cruzou para o Lucas. E ela não entra. Passa muito perto o cabeceio do Lucas. Eu tinha certeza que ele ia fazer o gol. Ele acabou tirando demais. Acabou ainda se encontrando com o Arce ali. O juiz mandou seguir. Não chega o terceiro gol da Seleção Brasileira. Mas está próxima. Vai passando embaixo o Neymar. A bola é para ele. Neymar recebe. Está na perna esquerda. Gira. Faz o passe atrás com o Marcelo. Chega o Paulinho para receber. Hayashi pedindo. Recebeu. Girou para a perna direita. Marcação em cima dele. Ele gira. Bate para o gol. Arce defendeu. Soltou. Lucas está impedido. Estava impedido o Lucas. Provavelmente faria o gol. A bola sobrou nos pés dele. Está estranho que ele dominou. Achei que ele ia chegar batendo de primeira porque ele estava impedido. Cobrança de lateral errada por ali da Seleção Boliviana. A bola está com o Hayashi. Ele leva na velocidade do jeito que ele gosta. Carregou. Tem embaixo o passe. É para o Neymar para fazer. Mais um. Neymar perdeu. Arce mais uma vez. Salva a Seleção Boliviana de sofrer um gol. Já fez nove defesas na partida o goleirão Arce. Finalização de esquerda do Neymar na cara do goleiro. É mais um escanteio para a Seleção Brasileira. Vem o Oscar na batida. Movimentação da área. Cruzamento é fechado. O Arce sai e dá um soco nela. O Fernando bate. E o Arce defende mais uma vez. Outra defesa do goleirão. O que é isso? Se não fosse ele já era para estar um 5x0 para a Seleção Brasileira. Que vem de novo. Neymar. Tem o Hayashi dentro da área. Cruzamento é para ele. Hayashi vai fazer um golaço. Sua bola desviada é escanteio. Pressão da Seleção do Brasil. É mais um escanteio que vai ser agora cobrado pelo Neymar. Passa do Neymar de cabeça para trás. Lucas. Enfia a bola lá na frente para o Hayashi. Ele domina bonito no peito. Faz o passe no meio para o Neymar. Vem chegando de trás o Fernando. Recebe. Lucas abriu. O passe é no Oscar. Que fez o passe para o Hayashi. Que de calcahar deixou para o Fernando. Vai sair o golaço. Gol. O laço é da Seleção Brasileira. Fernando. Depois de troca de passes envolvente. Assistência de calcanhar do Hayashi. E aí o Arce não pôde fazer nada. Finalização de perna esquerda. No canto esquerdo do goleirão. Sem chances de defesa. Olha aí. Olha o passe do Hayashi. Que que é isso? Brinca de jogar bola na Seleção Brasileira. 3x0. O Fernando chega ao seu segundo gol nas eliminatórias. Já no finalzinho. Já estamos aí nos acréscimos. O Juiz já não deve deixar muito mais tempo de jogo rolando não. Seleção então fecha. E fecha muito bem a sua participação nas eliminatórias. Está classificado. Agora é rumo à Copa 2018. Vamos ver se a série vai durar até lá. O Cardoso aí está com a bola na linha de fundo. Aqui do lado direito. Faz o cruzamento para a área. O Davi Luiz afasta. E o Juiz termina. Fim de papo. Ergue os braços do árbitro então. Seleção Brasileira termina a sua participação nas eliminatórias. Com uma ótima exibição. Que terminou 3x0. Mas poderia ter facilmente terminado 6. 5. Sei lá. Hayashi jogou muito bem. Fez uma das suas melhores partidas na série até aqui. Na nossa série de FIFA. 9,7 de média. Enfim. Brasil classificado. Hayashi convocado. Vamos agora rumo à Copa 2018. Como eu falei. E a próxima partida agora é contra o Arsenal. Olha só. Jogando fora de casa. Vamos ver como é que está a situação no campeonato inglês. Que faz tempo que a gente não olha. Olha só. O Everton está na oitava colocação com 10 pontos. Ok. O Arsenal que é nosso adversário. Está na zona de rebaixamento. Olha só. O Arsenal está em 18º lugar. Ou seja. Não vive um bom momento o Arsenal. O Everton quem sabe possa aproveitar isso. Enfim. Vamos em dobrar a partida. Estou no time titular. Já voltei de viagem. Já está tudo certo. Vamos que vamos manter a boa fase.